Setembro chegando no final, outubro começando e já começa a preocupação, né? Vai todo mundo pra calculadora pra saber, pra calcular os pontos, as vitórias, pra saber se o Vila vai continuar na Série B, se o Goiás vai permanecer na Série A. E a situação do Atlético, hein? Já parou pra calcular, pra ver como é que é a situação? O que não falta aqui em Goiânia? São técnicos, são esportistas, são pessoas prontinhas pra dar pitaco. Porque se tem uma coisa que o brasileiro sabe e gosta, é de futebol. Me conta uma coisa, qual que é o seu time aqui em Goiás? Goiás. Como é que ele tá no campeonato? Tá meio lá embaixo. Ganhou o gol do Fluminense? 3 a 0. Você entende tudo? É, mas é óbvio. Você acha que ele permanece na Série A? Permanece. Falta quantos pontos pra o outro permanecer? Acho que ele deve pelo menos 30 pontos. 30 pontos? É, pelo menos 30 pontos. E sul-americana, dá pra sonhar? Não. Dá não? Esse ano, não. Eita, nós. Não, Goiás esse ano, desastre total. Quem é que é o seu time? Eu sou atleticano. Ah, e aí? Como é que tá a situação dele no campeonato? Vai, até agora tá ótimo, né? É. A luta então é pra manter na Série B? Manter. Continuar jogando firme, igual tá jogando. Você acha quantos pontos ele precisa pra continuar? Ah, mais ou menos uns 25 pontos aí, né? Você acha que vai? Vai. E pra Série A, tem chance? Com certeza. Quem é que é o seu time? Flamengo. Flamengo. Aqui em Goiás tem algum time? Tem. Qual que é o seu time? Goiás. Ah, é? E como é que tá o Goiás na tabela? Tá, vem lá, vem cá. Você acha que vai continuar a primeira divisão ou quer ir pra segunda? Tem que continuar a primeira. Pois é, todo mundo pode fazer as apostas, direito de cada um, principalmente brasileiro, que ama futebol, mas só o matemático é que pode dizer como é que tá a situação dos três times, dos três principais times aqui de Goiás. Reginaldo Mendes faz parte aí dos cronistas esportivos de Goiás e o cara saca tudo. Me diz uma coisa, vamos começar, não que eu queira puxar sardinha pro Goiás, mas vamos começar pelo Goiás. Ele ganhou do Fluminense, tá bem na tabela, mas ainda não tá definido. É, tá bem e não tá. Ele vinha de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e tinha sido goleado pelo Grêmio, 3x0, devolveu essa goleada, podemos dizer assim, pegou o Fluminense ontem, 3x0, dá uma respirada no Campeonato Brasileiro, ainda tem muita coisa pela frente. No momento a posição do Goiás é boa, pelo time que tem, é décimo segundo colocado, 24 pontos, mas o campeonato tá na metade, tem muita água pra passar ainda debaixo da ponte. Pois é, tem o Vila Nova também que tá numa situação assim, como é que tá a situação do Vila pra gente pontuar a situação? É, o Vila tá numa situação bem complicada, ele desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B, está nas últimas posições, nesse momento está na zona de rebaixamento, é o décimo sétimo colocado e durante todo, o Vila pelo menos é um time irregular, você não pode falar que o Vila é irregular, ele é irregular, só que é uma regularidade ruim, ele esteve sempre ou na zona de rebaixamento ou ali perto dela desde o início. É uma situação muito difícil, muito complicada do Vila Nova, ainda restando 15 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila vai precisar aí de, no mínimo, 5, 6 vitórias pra escapar do rebaixamento. E os campineiros de plantão, o pessoal tá na torcida pra saber, o Atlético tá bem, tá mal, tá no caminho da primeira divisão, como é que é? É, o Atlético tá muito bem, ao contrário do Vila Nova, é um time irregular que desde o início está ou no G4 ou pertinho do G4, o Atlético de 23 rodadas no Brasileiro Série B, ele ficou 16 no G4, ali no grupo dos 4 que vão subir, já está 12 rodadas no G4 e tem tudo pra conseguir o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Valeu a participação, obrigada gente, tá aí ó, é só anotar as dicas do Reginaldo que não tem erro, todo mundo aí, ou se mantendo ou subindo.